Olá, eu sou Lucy Freitas, contadora-geral da Prefeitura de Belo Horizonte e convido vocês a participarem do 5º Fórum de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, promovido pela MMMG, que neste ano abordará aspectos práticos. Eu falarei sobre os lançamentos típicos, os procedimentos contábeis típicos aplicados ao setor público, as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público e, neste fórum, teremos oficinas onde serão oferecidas situações práticas sobre os casos de procedimentos aplicados ao setor público. Eu espero vocês, conto com a presença de vocês e mais esta oportunidade para a capacitação dos contadores do Estado de Minas Gerais.